Testando truques de artes do Instagram. Hoje vamos tentar reproduzir esse estilo de arte aqui. Até que parece bem fácil. Eu vou testar em uma folha A4 mesmo e depois colocar numa moldura pra ver se vai servir como decoração. Será que vai ficar bom? Ah, e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. Então vamos pro passo a passo e ver se realmente é fácil. Eu vou começar fazendo um arco-íris. Usei a tinta acrílica e fiz algumas misturas porque eu não queria as cores em um tom muito puro. Eu comecei com verde, azul e branco, deixando um mais claro e o outro bem mais escuro. Depois eu usei o verde e amarelo porque eu queria um verde um pouco mais aceso e não tão puro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a misturar essas cores pra você chegar em qualquer tom que quiser. É muito legal e facilita muito na hora da pintura. Antes isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade em fazer e depois que você aprende fica muito fácil. Por último, eu misturei o amarelo com o vermelho pra chegar em um tom alaranjado. Eu usei também o magenta e o amarelo, só que esses dois eu deixei na cor pura mesmo. E chegamos em uma das partes mais legais. Aqui você vai colocar as cores na ordem que você preferir. E vai uma dica, a quantidade depende muito do tamanho do papel. Aí é só pegar o rodinho de pia mesmo e arrastar essas tintas. Vocês vão ver que faltou tinta pra dar certo, mas eu até que gostei desse efeito um pouco mais falhado. E eu fiz uma segunda opção, só que essa seguindo mais o estilo do vídeo. Foi tudo aleatório mesmo, coloquei uns pontinhos, um risquinho, seguindo o que eu via no vídeo. Não sei se foi muita tinta ou se ela usa alguma tinta específica, mas não deu certo. As cores se misturaram e no final virou meio que um borrão só. Na técnica original, as cores não se misturavam, então ficava certinho conforme o que você tinha colocado. Eu não sei como que ela fez, mas no meu não deu certo. Quem gosta de algo mais solto, pode ser que fique interessante, mas eu não gostei. Eu até tentei de novo com aquelas guaches baratinhas, sabe? Pra ver se uma tinta mais líquida funcionaria melhor. E dessa vez eu também coloquei pouca tinta pra ver se melhorava alguma coisa, mas assim, foi decepcionante. Eu não gostei de nenhuma opção, não ficou igual ao vídeo, não funcionou. Então eu peguei a primeira opção mesmo, que foi a que eu mais gostei, e coloquei uma moldura. Mas eu ainda acho que não vale a pena a técnica, usa muita tinta, não dá pra saber a quantidade certa que vai. Me diz o que vocês acharam e se conseguiram fazer aí na casa de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí